A Tiesa acabou de me confessar aqui, que é casada com um piloto de avião. E ela tem medo de avião, gente! Quem tem medo de avião, a Tiesa tem a solução! Olha, é o seguinte! Vou medicada daqui até lá! Antes, assim, quando eu entro no avião, antes de decolar, eu já tô num Rivotril e meio. E um super hiperfone que eu tenho, e eu não tiro ele hora nenhuma. Então, um remedinho pra dormir e um fone... E um fone bem bom mesmo, assim. Que protege do ruído. É.